Bom dia, Doralice. Só tá faltando uma palavrinha mágica. Ah, é? Tinha esquecido. É agora! Olha só, Doralice, aqui na cozinha eu não sou seu funcionário e nem seu sócio. Aqui quem manda sou eu, tá bom? Manda muito mal. E só pra te lembrar, você não é mais marido da minha sobrinha. Então você não é nada. Você me viu assinando o papel do divórcio, é? Não vi, mas verei. Hoje, a doutora Paula, advogada poderosa, vai vir aqui com os papéis. É só uma questão de tempo. Tá fazendo cuco, é? É, tic-tac. Tu vai ver de que buraco vai sair esse cuco. Muito, mas muito bom dia. Ai, que ótimo, Astor Finho, que você veio tomar café com a gente. Hoje é um dia tão especial pra Américo. Ele tá assim, num bom humor, ele tá tão prestativo. Não é, Américo? Eu acho ótimo, porque hoje eu acordei assim com o apetite de... Gorila? Não, tigre. Ah! Ô, Ti, tá mais pra tigre de bengala, tá? Eu adoro tomar café aqui, no meu sobrinho, porque eu sou sempre muito bem servido. Mas esse café tá horrível. Tia, esse café era da Doralice. Sim. O nível do café tá devendo muito, desde que você abriu a lavanderia. Ai, tá igualzinho o Américo, que deve pra todo mundo. Bom dia, pai. Bom dia, bom dia. Ô, Miguel. Já tá com o telefone na mão? É que eu tô vendo como é que tá o mercado. Ah, deve tá confuso mesmo, porque hoje tem promoção de papel higiênico. Não, pai, é o mercado de investimento. Por falar em investimento, Tofinho, eu tava pensando, você poderia me ajudar a ajudar o Américo. Você poderia ser... Um anjo. Anjo? Ué, o Tio Ashtovo pode ser investidor anjo da lavanderia. E o que o senhor ganha? Uma auréola? Não, dinheiro, porque dinheiro atrai dinheiro. No meu caso é o contrário, falta de dinheiro atrai mais falta de dinheiro. Tufinho, é isso. Vamos comprar um presente de despedida pro Américo. Trocar a máquina de lavar velha. Tá tomando banho na máquina, Doralice? Bom dia, família. Bom dia, família. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Américo. Bom dia, Luciana. Você lembrou que os papéis de divórcio saem hoje, né? É, podiam sair e não voltar nunca mais, né? O que, Américo? Não, nada. Ô, pai, do que é esse bolo aqui? Isso é uma receita secreta, filha. Ah, entendi. Quando você fala isso, melhor eu nem saber. Eu não tô bem. Alguma coisa me bateu mal. A Doralice tentando bater tua carteira. Não. É esse bolo aí que você fez que, nossa, eu vou ter que ir até o banheiro. Dá licença. Ah, eu vou pra minha suíte que eu vou redigir o nosso contrato. Nossa, eu já vi. Santo do pau oco. Agora, anjo do pau oco é a primeira vez. Ô, ô, Luciana. Olha que saudade que eu tinha da minha coluna. Ô, ô, Luciana. Tô ouvindo aqui na rua quem é que eu encontro o padre que fez o casamento de vocês, padre Benhu. Aproveita que você tá com a doutora Paula e processa esse padre por propaganda enganosa. Mas por quê, Cris? Por quê? Porque ele falou na riqueza e na pobreza. E com o Américo só foi pobreza. Ah, eu vim preparando essa lá de fora. Ah, isso vai acabar logo. Daqui a pouco a Paula tá aí. Não, nada disso. Eu tenho que ler direito esse contrato aí, ó. Vírgula por vírgula. Isso pode até demorar. E se pra ler a receita de bolo já demora horas... E ainda erra. Fica tranquilo, Américo. Eu não quero nada teu na divisão de bens, tá? Eu também não quero nada. Fique sabendo que se eu sair daqui, eu vou conseguir viver direitinho, sem problema nem... Ai, hum... Me ajuda aqui, meu senhor. Ai, pelo amor de Deus. Vambora, filha. Vambora. Me larga, Américo. Vambora, filha. Tá bem, Américo. Ah, é um palhaçado meu, hein? Ah, Américo. Ai, peraí, vou até comer um biscoitinho aqui. Nossa senhora, vai ver se me acalma. Pô, pai, você tem que fechar a boca. Pô, pelo amor de Deus, Miguel. Um homem fez temporada, nunca senta, nunca come nada. Aí agora você quer... No momento dele de brilhar, você tá batendo nele, cara. Olha só, você já vira um pobre com orgulho? O Américo vai ter orgulho de quê? O Américo tá há tanto tempo no FPC, que o pessoal chama ele de Alexandre Pires lá, pô. Ô, pai, você tem que reatar com a mandrasta. Imagina eu, o guru das criptomoedas sendo despejado. O maior downsize. Pô, Miguel, a cada temporada que passa, tá mais difícil de entender o que você fala, tá? Eu tenho que ir, eu tenho que ir. Eu sou plus size. Com licença, com licença. Com licença, com licença.